O STINGERING Tá Eu não expliquei pra ninguém onde eu vou Expliquei resuminamente pro Vitei Mas nem pros outros 3 Então resuminamente vai ser Experimentar bagulho japonês Sim Aaaaah Vamos começar Eu vou deixar pelo simples fato de... Sticky do Choco Date Deve vir mais... Caralho Caralho Jogou o nego pra bosta Deve vir 2 Assim, espera, se for só 3 Foi... 10 reais 10 reais? Não, vai vir 2 Não é possível não É só 1 Mas é grosso pelo menos Segura o grosso Não, é de japonês então O cara tá comando bosta É um tulete, é um tulete de japonês Tuletezinho de bosta O cara vai comer, a gente tava falando que é uma bosta Come a bosta O cheiro é bom Parece um... Parece um choquito Música tema da Ana Maria Braga Não, não, aquela música era Superação do Gugu Hum, tem gostinho de nada Bem fraco Calma aí Calma aí, calma aí Deve ter aquele gosto de... Aquele palito de... De chocolate que você compra em mercado, tá ligado? Que vem num potinho Não, não Sabe do que eu tô falando? Eu tô falando assim Eu sei, vado Ah, tá É... Primeiramente, você pode mostrar da atualidade pra gente? É que a pergunta é genuína, vado Vocês tem que entender que japonês é tudo... É tudo... É tudo anorexico Eles não gostam de botar açúcar no bagulho não Hum... É mesmo Ah, mas você tem que parar pra pensar que no Japão as coisas estragam duas... Doze... Doze... Doze horas mais rápido Doze horas mais rápido, porque eles estão no futuro É mesmo Ah, tá Ah, tá É bom Deve ter maior gostão de PNG, mano Pera, mas... Não tem aquela partezinha branca? Não é um outro tipo de chocolate? Ou é um pau? Não, é o palito, só que tipo... É o pau Resumidamente Calma aí Calma aí Fala Não Pra escutar você mesmo É tipo, ó O palito foi enfiado até aquela parte lá De resto não passa Tipo, pra segurar o dedinho Ahhhh Então... Calma aí Calma aí Notas É só um pau Nota É Um bonzinho Meu Deus É meio sem muito gosto Vai Um sete É mé É mé, né Imagina o Vitor fazendo esse mesmo vídeo assim Ele com um bagulho e eu falo assim Não, não Se fosse americano ia ser novo de dez Mas como é japonês é um É um É verdade Não, aí eu falo Nossa, parece a orelha do Trump É, né Mas mostra o pau Vai pro YouTube, mano, é calma Próximo Chocopila Chocopai Chocopila Chocopila Pera, mas você é japonês? Pera, mas você é japonês? Pera, mas você foi japonês? Tá escrito japonês aqui, pelo menos Tá escrito É aqueles dois que eles comem em anime de escola Pô, na validade, ó 15 de novembro ainda Tem tempo Tem tempo? Mas lembre-se que eles estão no futuro Nem tanto, porra Pera É 15 de novembro de 2022 assim, tá? Dois anos Ó, esse aqui também vem bastante Eita Vem mais de um Eita Vem mais Eita Fartura aí, ó Ó, eu acho que vai ser tipo um negresco Três Não, não vai ser tipo um branqueço Porque não é muito feliz com a humanidade, não Vem seis Vem seis Vem seis Vem seis Vem seis Tá no número da besta, hein Taca a mordida aí Aí eu come a mordida fácil, nossa, que delícia É pequenininho até Parece que fosse um pouco maior Ah Parece aqueles doces de Aparecido do Norte Parece, parece com o nome Alfajor Alfajor É? Come aí Hum Ah, parece que tem textura de bolos Uhum De alfajor, no caso É bom? É bom É tipo aquele sorvete de Skibon Hum, pelo menos Eu pensei que fosse de uma coisa mais durinha Tipo uma bolacha, mas não é É bolo Não, não é bolo, mano Não dá pra mim Não dá pra mim imediatamente vir pra mim Não, não Vai chegar em Fortaleza tudo derretido Da puta Vai chegar Vai chegar só Só as formigas comem Vem o do Japão inteirinho Cadê seu Deus agora? Ah não, mas aí é frio Mas aí é frio É que vai chegar em Fortaleza e vai derretar automaticamente É que Fortaleza Você tem que entender, gente Que Fortaleza é que nem Tatuini Tem dois sóis, assim Tem dois É E uma única casa, que é a casa da daqui É É que Anaquino, o Carlos e o Renato as costas Olha, isso aqui é um oito Costosinho Um oito Costosinho? Por que que não é um dez, então? É verdade É só Deus, né? É Entre isso aí e um alfajó brasileiro É um alfajó brasileiro? Isso não sei É um alfajózinho É um alfajózinho É um alfajózinho É um alfajó É um alfajó É um alfajó É um alfajó O japonês imita muito americano, né? Tanto que o beisebol lá pra eles é bom É tipo, o que tá bom pra gente O que será que o beisebol Virou tão defundado assim no Japão? Com certeza Nem foi porque os Estados Unidos Me deu uma colonizada direta É Ó Ei, André Não pode fazer mais esse símbolo, não, doido Qual? Eu faço, não, doido Eu faço isso, não Eu faço, não Abaixa esse braço Ô, cara Eu sinto solista Abaixa O cara Você não abatou essa acusação, não, nego Anota Anota pra esse segundo aí Pra esse terceiro, no caso Ah, é um sete O outro foi oito e esse é sete Aquilo ainda menorzinho O preto era melhor Aquilo parece mais gostoso Ah Aí ele falou uma coisa boa O preto é melhor Koala Essa aqui eu nem sei se é japonês Pera, que que é isso aí, deixa eu ver Deixa a gente analisar a caixa Como a Sansão sabe se é japonês O bagulho tá escrito em chinesas Essa porra aí Esse já pode se illustrates Ah Que porra é essa? É um koala que eu viro a bellingue Será que é Phine, é Isso aqui É biscoito dele. É biscoito, já vi. Vai lá ver um biscoito só no meu pacote inteiro. Tem um pacote, tem uma cara. Tem um jogador de futebol. Ah, aquele cigarrinho de... Ah, que bonito. É porque os japoneses adoram os brasileiros. Eles acham gente exóticos. Aquele cigarrinho de chocolate, que é a melhor coisa que tem. É doida. Pior que eu tenho muita vontade de experimentar um desse. A embalagem parece embalagem de tempera de miojo. O cheiro não tá muito bom não. Ah, não. Pera aí. Ah, bom, ah, bom. Eu achei que era aquele zinho de saco. Ah, é recheio de chocolate isso daí, né? É um cozinho, gente. Cozinho. Ô, duro. Ô, duro. Ô, duro, você não viu a validade, não? Ô, duro. Eu queria muito que o Yanero pegasse o Google Lens lá. O Google Lens traduzisse a caixa e tivesse escrito assim na fita ali, na saborizada. É bom. É, quer saber a balinha de banana? Hum. Bini? É, bala de banana, bala de banana. Chegou, né? Marcou, estamos gravando. Estamos gravando. Marcou, faça sininho. Vocês estão gravando? Aham. É, já não é. Não, agora tu tá no vídeo, meu. O que é isso? Galera, galera, seguinte. Eu vou entrar pra história agora. Mossad. Vai. Fulica. Hum? É a palavra de todo gamer, mano. Tá bom. Não, não. Tá comendo desgraça do outro país. Tá comendo koala. Eu tô comendo. É, bala de banana com bolachinha do lado de fora. Então é bom, né, sabe? E olha que o cheiro tava ruim, hein? Ó. Bom, o cheiro não é bom mesmo. O gole não. Vai. Então, Decepticon, é isso? Não é. Peraí. Ó. Isso aqui é um sete. Ah, tá certo. Um sete. Quanto é que vai ter um três? Tem gosto do que que você falou? Sério? Sério? Da Fini com bolacha ao redor. Tipo aquelas bolachas tipo marina. Ah. Ah, o cara tá analisando. Agora... O que que é isso aí? Que porra é essa? Ô, meu Deus. Meu Deus. É aquele genérico. Nossa senhora, parece aqueles vermes de estômago. Agora... É lombriga frita. Começa aqui. Calma, calma. Calma, calma. Eu vou melhorar. Parece cebola frita. Não, não. É lombriga frita. Ó, agora sim. É sabor... É lenga frita. Sabor... Açúcar com shoyu. Açúcar com shoyu. Açúcar com shoyu. Açúcar com shoyu. Nossa. Como não? Marquipou. 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 É que o Japão... O Japão... Silêncio. Silêncio. Eu queria muito que o André pegasse o Google Tradutor e traduzisse, que vai ser escrito assim, ó, rabo de rato frito. Será que na embalagem que o pessoal vende em ônibus? Hum... É verdade. Mas será que na embalagem mesmo, tá ligado, que ele tá deixando esse gosto de velho? Porque é uma embalagem que... Foda fudida, sim. Vocês lembram no filme do Shrek, quando os três ratos cegos tá lá, aí um rato acha que a calda do outro rato é macarrão, alguma coisa? Eu vou quebrar a influência de vários de vocês agora, que estão assistindo esse vídeo. Esses três ratos cegos morreram já. Isso é verdade, o rato tem a vida útil de... Vida útil? Vida útil? A validade de dois anos. A validade. Os ratos não conseguiram, mas vocês podem. Aproveitem a vida de vocês, tá? Se for a vida... Vocês podem morrer. Se for a cicaba do ratatouinho, eu tô morto, Jéssica. Mas eu tô morto, Jéssica. Shrimp? Hein? Shrimp chips? Bota aqui, né? Caralho, chips de sabor... Shrimp? Ô, Dori, Renato, as costas, eu ia adorar isso daí. Camarão. Ah, não. Não, não. Iatimou, não. Iatimou. Peraí, vem a validade primeiro, doida. Não tem com você errar. É que eu tenho tanta... Eu tenho... Ianeiro? Janeiro. Já estragou. Já estragou. Ah, bom. Eu assisti os vídeos do Vlad já tem muito medo de comer coisa estragada dele. Não, não, tá fazendo errado. Ele tem que comer sem ver a validade. E aí, quando ele começa a passar mais, ele tem que checar, mano. É. Tem que gravar um story no Instagram. Não, não. Não tem com você ir errado com o salgadinho de camarão, mano. É bom. É, pessoas do vídeo, você não pode ver isso. Mas, tipo, imagina a Lady Maria do Bloodborne falando isso aí. Que o Renato acabou de falar. Ó. É que comer estragado, né? Numa escala de uma... Assim. Isso aí é o periquitas. Tem que ser ok. Ok. Ó, o pererecas. Tem o pererecas também. Esse aqui é um 5. É um 5 mesmo, não é tão bom, não. Tem um doce por aqui. Ô, de... Oxi! É doce? Calma aí. Oxi, então. Não, é porque até onde eu sei, eles têm muita coisa de pegar coisa salgada e transformar em outra. A China tá toda errada. Vai tomar no cu. Não, mas pô, eu vou explicar. A Lore aqui. A Lore. Japão, Lore. Ó, Japão. Japão inventa coisa. China, chinatria. Trouxemos um japonês autêntico pra falar sobre a Lore do salgadinho do Japão. Ouvir daí? Como eles estão de ponta cabeça, o salgado peres é doce. Ah, tanto que o feijão doce... Eu achando que o cara ia dar fatos curiosos. É uma mitada. É uma mitada aí, ó. Toma. Ô, gente. Ô, gente. É, viado. Tanto que tá aquele feijão doce lá do Japão. É por isso que eles veem o bagulho ao contrário. Mas os estadunidenses também comem um feijão doce. Inclusive vão tomar no cu todos eles. Ninguém gosta desse povo aí, não, mano. Calma aí, galera. Contribui pro vídeo. Próximo. Máquina de vídeo. O vídeo é da Coreia, não é deles, não. Oxi, Lais. O Russell Crowe é... Peraí, peraí, peraí. Saiu nome do menino que não presta. Pela coisa de balagem, é bolo. Mais primeiro. Mais primeiro, é... Calma aí, deixa eu vir, cara. Deixa o cara falar, ô, seu filó da puta. Mais primeiro. Tem dois miodos pra fazer. Eu vou lá fora fazer e já volto. Eu não vou aí não, porra. Ainda. Eu vou lá fora. Os ingredientes que você vai precisar pra isso é uma água e... Pra fazer miojo, você vai precisar de miojo. Que é o que tá aqui dentro. O meu joo da China, né? Coreia no sul. O que é bom, né? Queimado, né? Aí, ele faz o seguinte. Água morda, não vai dar em nada. Põe, vai esquentar. Tá esquentando agora, é só esperar. Mas, vai enrolar, né? Vai já matando o tempo. Já tirou o plástico com essas porra. Legal, se dá pra entender alguma coisa aqui, eu já não sei. Vai lá, ó, tradutor. Ajuda aí. Aí, tem um outro aqui grandão, que é esse aqui, não sei o que que é. Aparentemente, o pinguim... O pinguim... O pinguim não, porra. O pintinho tá com fogo na boca. E, aparentemente, é de pimenta. Eu imagino eu. Hot chicken, flavor ramen, big bowl. O pinguim natural de sódio. Foi 12 reais. E essa porra... Porra! Isso aqui eu posso comer. Pronto, foi. Ó, tá na validade, é o bom motivo. Mas, tá quase lá. Dia 5 do 7. Um pouco mais... Muito bom. Então, tá aqui. Jão e meu jão. Aí pra já ir aproveitando, tem isso aqui também. Qual é a Coreia, né? Qual é a chinesa? Sem açúcar. Sabor. Fruity fantasy. Creations. Esse que nem se divirta. Qual é a limitação? Qual é a limitação? Por favor. Recicla-me. Você quer um bar, Camila? Não. Tem gosto de Coca-Cola com banhamentos no final. Não é ruim, mas também não é o que eu tomaria. O bom é uma laranchinha. O bom é uma laranchinha. Então é bom, né? Isso que a água se ferver. Tá filmando, homem? A água tá fervendo, já abriu os miojinhos pra deixar pronto, bonitinho. Aqui ó, já tabelinha pra cima. A água tá cria. O que é a água tá fervendo? A água tá fervendo. A água tá fervendo. A água tá fervendo. essa água está quente, a porra, aí pega o outro cá, esse aqui é mais simples, agora é que a água é verde, aqui as coisas de cima, vou pegar aqui para não dar medo, é bom que você faça pouco, que é melhor mesmo, precisamos dar uma forma de massa, e pronto, só deixa fazer, 4 minutinhos já voltamos, ok, ó, a coisa está esquentando cá e lá, eu já cortei uns pacotinhos de tomate, animais e tudo mais, para já estar utilizando isso aqui, aí vou tirar isso aqui de cima, o primeiro é que você tem que ficar, aí como sempre, eu coloco pó, mas não para não cheirar, viu, é para colocar o pó, não para cheirar, só que coloca aqui, né, e faz aqui ó, pega cá, tem pó para o caralho, aí pega cá, um garfo, uma colher, alguma coisa que você vai usar, e mexe, mexe com batom, não tem vontade, é só comer, né, vai mexendo, vai mexendo, mexe, mexe, mexe molinho, mexe miojinho, o cheiro não é muito bom não, velho, eu espero que o gosto seja bem, não é uma puta que eu vou, eu tenho, é que a gripe também não está ajudando, não está muito com o cara, está com o cheirinho, está meio decepcionante um pouco, deixa eu tirar isso aí para ver, aqui ó, câmera mexe, cheira um pouquinho, é, está meio decepcionante, tem um cheirinho bom, eu acho, é um gosto médio, aí pronto, deixa eu aqui de ladinho, agora eu venho cá, tira a água de cá, porque senão fodeu, água mais quente que já está, aqui ó, olha aqui ó, primeira mão, negando, hein!!! Gadei travelling Oh!!! Peraí Tu errou abajo Não, espera, um pouquinho cámen, não grava, pedra ai não, grava não, que a pia está sube Eu quero um pouco demais Agora põe o temperinho, meu Deus do céu, isso aqui é chique, um negócio preto e uma semente. Nosso final de tudo ainda tem isso aqui, molinho, recota cá e põe o molho cá, meu Deus, parece isso aí, parece, é, parece, é, um chinês, né, japonês, coreano, cadê o que, vai descer, vai descer, foi, prontinho, aí pega o outro cafinho, dá aquela misturadinha, aquela boa, dá aquela misturadinha, ó, a cara tá, nos conformes, tem gosto de, tem cheiro, tem gosto, tem cheiro de pimenta, ainda bem, porque é de pimenta, ainda bem que tem cheiro de pimenta, é um bom motivo já, é uma boa notícia, agora faz o seguinte, pega os dois para cá e vai para cá. O negócio tá com a ponta de uma textura de um miojo com sangue, parece um molho não muito confiável, eu vou começar por esse aqui, que pelo menos tá com uma carinha mais boa, mais decente, isso aqui parece, sei lá, um miojo com um pouco de beterrado, tá meio roxinho, um negocinho assim, mas, eu já tenho medo disso aqui do meu jeito, vai primeiro, vou deixar um pouco mais, mais nada, você ia me ver com uma cor duas, assim ó,IZO Começa bem com um abraço, mas depois vem a faca na espostra, juntos eu vou mostrar na Corte Melissa todos os vós, Não vai ser só o refrio o bastante, não. Mais uma garfadinha. Vou pelo menos falar que eu não tentei. Eu tentei. Tá gravado ainda, mas... Puta merda. Puta que eu parei, eu arrependo em mim. O refrio foi tudo. O refrio é bom, pelo menos. Compre, não compre. Não compre não, foda-se a Coca-Cola. Vai tomar no Coca-Cola. Eu não sei o que era pra ter assinado. Eu tô comorradando. Puta merda. Tá. Puta. Eu tenho medo daqui. Agora... É o... É o miojo vindo dos quintos dos infernos. Toque de pimenta. Não sei de onde. Eu estou com medo. Talvez eu não sobreviva. De novo. Mas essa eu quero pelo menos terminar o vídeo vivo ainda. Então... Tá com a Coca-Cola aqui pra ajudar. E uma garrafa d'água. Geladinha. Não vou fazer isso não. Eu sou louco, mas nem tanto. Pera aí. Pera aí. Essa porra não vem pouco não, porra. Pera aí. Vai dar aquela mexidinha cá. Porra! Eu não tenho um prático a comer lá. Porra! Só puxa. Só puxa falar é fácil. Vai. Vai dar aquela nozadinha cá. Não. Por incrível que eu pareça. Não! Esquece que eu falei que tem pimenta assim. Puta, né? Porque o japonês não pode fazer um miojinho de carne. Um negócio assim. Um miojinho de... Um miojinho de... Temaki. Um negócio assim. Mas da cultura dele. Não! Não faz pimenta com frango. Esse é o filho da puta que eu parei. Desafio hardcore. Desafio hardcore. Desafio hardcore. Olha para os tatos aqui. O negócio é vermelho. Tem uma colegação no fundo do inferno. O franguinho não é hot, não. O franguinho está todo ruim. Puta, hein? Eu tenho medo. Eu não vou mais comer isso aqui, não. Antônio, passa a batata. Nem. Puta que... Espera aí. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Ou sei lá Não fica nos miojos não Faz miojo não Fica nos peixes que vocês são bons Tá bom? Tchau, tchau Agora É o cameraman Que vai experimentar isso aqui Boa sorte Você vai precisar Esse aqui não é de Deus Mano É feito com ódio isso aqui Caralho Não Deixa, deixa É, meu irmão Toma, mano Todo teu, mano Todo teu Não Não Todo teu Vamos mudar pro mendigo Tá mais vermelho Coitado Não, não Sou louco, mas nem tanto Tá vermelho pra caralho essa merda, mano Olha isso Puta merda Agora sim o que deve fazer com esse miojo, cá Foda-se Aqui, ó Tirou o cheiro dessa porra Foda-se Caraca, ele já, ele já assou o miojo Tá bom, tá bom Tá uma merda Na verdade eu lembrei agora Nossa O miojo tava rindo, né Ele até chamou o amigo do exército É de pato com pimenta Pelo que eu entendi Eu tô todo errado Eu tô todo errado Eu tô todo errado Hot Spice Hot Spice Brace de duque Tongue flavor Tongue Ah, na moral É de língua É de língua É de língua Na moral, já tá tudo errado aí No começo Pera, mostra aí pra mim Pra ver se é língua mesmo É sato Não é possível não É sabor de língua de boi O chinês aí, ó Toma Ó, esse diviso Duc Mano, é língua de pato É língua de pato Vamos ver se é bom, né É duck tongue Mano, acho que era tongue Tipo tongue Deixa de que ir, né Deixa de que ir, né Tem mais fuxi mesmo Língua Língua Mais aqui, ó De 0 a 10 Qual que eu estudava Ó, meu medo Tenho medo Peraí Come só um pedaço só Ó E degusta bem, cara Mano, ó Degusta bem China realmente wasn't lying There's really is pimenta In this duck tongue Oh, pimenta, né Pimenta, né Ó, pelo menos É bom É bom Você comprar um bagulho Que tem pimenta É realmente tem pimenta Tipo Ao invés do Flaminhot Cheetos Vai se fuder Cheetos Vai se fuder Eu quero comprar uma camiseta Do Cheetos Não, eu fiquei muito puto Cheetos Cheetos de pimenta Não tem pimenta Parabéns Ô, Dory Nem o Cheetos Ele não compactou com isso aí Que o Marco Polo tá falando Mas ele acabou de falar Que é bom Pimenta Porra Pimenta Máquina de Cheetos Esse aqui Aparentemente é um camarão Mas esse não dá É língua de vaca Esse aí Não, não Deixa eu Tem um camarão Cá no canto Cheleito, sabor Pica de camarão Camarão Tem um camarão O Yanero sabe Que é sem graça Do pra caralho Fala Tem esse pote aí Com dois camarões Esse bagulho verde Aí fosse o bagulho verde Não o camarão É sabor do bagulho verde Ó, esse aqui Veio clássico Batutinha clássica Não, tá lá Em sliss Ai, ai É sabor de naftalina Assim É sabor de naftalina Pior que tem Gote de camarão E é bom E é salgado Caralho, é bom E é salgado Olha aí, ó Primeiro da lista Que funcionou, galera Esse é o de camarão real Ah, não Mas teve outros Teve os doces De camarão Não lembro O gosto de camarão Pô, Belk é bom mesmo Tem gostinho de camarão Eu adoro Ah, mas aí Eu pergunto Que não quer calar Periquitas é melhor Não, velho Deveria ter o periquitas Aí do teu lado Pra poder comer Junto com o silite Pra comparar Que isso, cara É pro YouTube Não é pro silite Não Ó Silito O cara me pega Que é silituana Galera, silito Silito é salgadinho Silito é salgadinho Em cearense Banana, Jake Banana Banana Que é futebol, né Futebol É um Ai, isso é pra atrair brasileiro Isso é pra atrair brasileiro É porque o brasileiro gosta Banana e chute É Só faltava Só faltava ter uma mulher Muito gata Assim, né O japonês sabe fazer saco, hein O cara quebrando Como se fosse o Kratos Pior que tem O mesmo cheiro De um negocinho De banana A valada É gojana Bem aquele Saldadinho de barato Saldadinho de barato Nossa Mano O doce De banana É Salgadinho de banana E a Nero E a Nero E a Nero Isso daí é isopor saborizado O sabor banana É bem Pera, mas é salgado De banana? Não, é doce Não, é doce É doce Ah Caralho, nunca vi O tipo doce Mas tem gosto de doce Não, eu acho que coisa doce Não, eu devia vender Em embalagem assim Acho que é crime Tem, tem gosto de banana Pra você Em embalagem de doce Tem que ser de plástico transparente É Pra você ver o que tem dentro Você não vai falar Hum, o cheiro tem o dedo lá dentro Comprou algum inseto? Ah é, peraí Anota as dez Ó Coisa de camarão Bom pra caramba Nove O de língua de pato Seis Seis Ah, caiu na nota Então Será que língua de pato Na verdade é o nome de tempero? O de bananinha Acho que não Oito Oito, é? Porque aqui no Brasil A gente come língua de boi Por que a galera Não pode comer língua de pato? É porque eu tipo assim Um pato tem uma língua muito pequena A gente tem que matar vários patos Assim que eu consegui fazer Ah, acho justo Tem mais um Pra finalizar A gente mata um monte de galinha Pra comer coração de galinha Ah, pra cá mesmo Ah, não, você vê que galinha Tem dois coração, né? Ah, não Tem Tem Churrasco? Yes Periquita A gente vai saber Qual é o melhor Nossa E o Yaneiro Ele deu a minha mente Caraca Periquita Nossa Periquita salvou churrasco Deve ser a maior coisa do mundo Seria legal Se tivesse Não pode falar É o cheeto de maionese Eu falava de cheeto de maionese Ô, o Yaneiro Você fecha o saco Começa a balançar Você pode distribuir Cheto de maionese É cheto de maionese É cheto de maionese É pra distribuir o sal É pra distribuir o sal O Yaneiro 3, 4, 3 nomes Fala Periquitas Ou o leite camarão Periquita Periquita Caraca Caraca O cara faz a barba O Brasil é sempre melhor Em tudo que ele faz É E principalmente Periquita Eu trouxe a periquita Eu aposto também Vai Tem a periquita Aí ele levanta É um cacete Assim E tem um pernis Legal, gostei disso aí Long crisps Esse foi enorme Vai lá Come o pernis O pernis é grande É verdade Ele é mais escar Lá esse Então tá a favor Dizendo Porque é do pernis Long crisps Anteiro Aquele jogo Que é P... 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 É uma folha P... É uma folha 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 O cara pegando O cara pegando O cara pegando o ponto Do cara e comendo Mano Abre de chefe Eu acho que era um wafer De verdade Só que amassaram assim Ficou que nem uma São madruga de papel Ô, Janaro Fala É que... É que tem a periquita Que é isopor Sabor Artificial Isso daí é papel Sabor artificial Não faz isso Não faz isso Você vai fazer Ah, então você tá querendo dizer Que o pênis é pequeno Nossa Você tem noção Que a wafer do japonês Tem a espessura De uma folha De papel E o nosso Tem uma folha De uma espessura De um dedo Praticamente Eu tô vendo aqui Pela transmissão Pela miniatura E parece que o Ione Tá comendo isopor Aquele sítio De parede Ô, dá pra você Fazer um leque Com isso aí Nossa, gente Eu adoro Comer nas pães De parede Esse daí Esse daí é o cara Do raspa de parede Quando os caras Tão fazendo Isso aí é Aquelas amostras grátis De perfume Que você pega No shopping Tá ligado Ô, ô O Mark Paul Sabe o drywall Que os caras Fá a casa Fá a parede Esse daí é o Ivan Do raspa de parede É o drywall Agora tu só pega Só os dedos E raspa a parede Aí começa a comer É Ô, Henheiro Mostra de lado O negócio aí Ixi Mano, é da finalidade Da minha parede Cara Cara, vamos quebr Eu vou quebrar Essas paredes No morro Pior que dá É pior que dá Pra varar Minha parede No morro Só não faço isso Que vai ser caro De refazer Imagina O Eric lá Dormindo de boi E o escudo Na parede Mano, não é pior Que eu me mexo muito Eu me mexo muito Dormindo Ele gostou Parece que o Anero Tá comendo um tijolo Que porra é O cara Não, quero dar mais nota Não Vou comer Ele só Encontrou o Solace dele Eu não entendi não Eu não entendi não Parece aquele gif do rato Comendo chocolate É, Anero Periquita Ele botou Um A5 na bola Agora o pênis Ele botou todos Mas, Anero Você tem que me dizer Valeu mais a pena Qual valeu mais a pena O seu dinheiro O pênis Periquita 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 Periquita, né Foi 3,40 Sabo o churrasco Sabo o churrasco É, foi 3,40 Segundo ele Ó Foi 4,40 4,40 Vem 90 gramas Vem, então Tipo Tem no mínimo 9 Vem, então Aqui no DF 3,1 Desse aí E aí o saco vem cheio 9,77 9,77 No pênis 75 gramas Vem a menos E cobra mais O meu parou de funcionar Automatical Voltou? A internet A internet do Brasil caiu Não entendi, mano A Anero também foi Mano Mano Toda a internet do Brasil caiu Que já foi isso, mano Piscou Foi só meus raios Os raios eletromagnéticos É a arma Anti-internet Dos Estados Unidos Que eu ganho Tudo coisa do chinês Então É por causa dos chinesos Os chinesos não querem Que isso Mano Calma aí Pera aí Pera aí Calma O cara tá falando Deixa eu dar nota Calma aí Pera aí Dá nota Dá nota Dá nota Ó Apo pênis Vai 7 Porra 7? O cara comeu tudo Não Você comeu tudo Você basicamente Comprou um Comprou um maço De folha 4 O master De folha 4 Saborizado E comeu tudo Periquitas Nota É tipo aquela Criança lá Eu gosto de comer Leixo 10 Mano 10 Periquitas Verou Toda a lista Toda a lista O Rã O Rã O Rã O Rã O Rã É que eu não consigo Achar periquitas Aqui em Salvador Tá escrito suado Assado Periquitas Suave Assado Sem corante Ah nossa Sem corante Assado Ele é suado Suado A periquita suado Aí o cara fala Se não é o nome Caralho Caralho Mantenha a cidade Aí se fosse Se fosse Suado Se fosse Periquitas Suado Ia ser o cheiro Do cheiro Do cheiro De requeijão Ah meu deus Boa não Vou começar Por isso Amém Yes Tudo Se vocês tiverem Oportunidade De ir pra Coreia Pra China Ou sei lá Onde Encontre essas merda Comprem por sua Conta e risco E eu não me responsabilizo Por nada Agora Agora É um bagulho de sempre Vocês já sabem Como funciona Esse Youtube Vai lá Deixa um gostei Comenta E os cacete Compartilha E se inscreve Nessa porra Falou 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 Silocopatia E se inscreve ита